Música E fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, valeu aqui com mais um vídeo de Dragon City pra vocês E hoje eu vim trazer aqui, breve monte pra vocês Nosso querido dragão aniversário do seu passo a passo Um dragão exclusivo aí, de dois anos de Dragon City que a gente conseguiu possuí-lo Deixa eu dar uma olhadinha aqui, básica, ele cabe aqui no habitat, pode ficar gostoso Música Bom, nosso querido dragão aniversário com sua breve animação aí Muito legalzinho a terra, mas gostei, vamos subir ele de nível aqui pra ver o que dá Uma breve notícia galera Aparentemente, tá, o meu processador não vai precisar Enquanto a gente vai vendo aqui o que dá pra animação, vou falando Não vai precisar ser trocado Então a gente vai continuar aí tendo os vídeos, tá Mas ele vai ficar em observação Porque um dos pininhos dele entortou E pode ser que a qualquer momento ele venha parar de funcionar Entendeu? Quem manja um pouquinho de computador sabe do que eu tô falando É um AMD Um dos pininhos de baixo meio que entortou Deu um jeito de desentortar lá E por sorte ele ainda está pegando Né, mais ou menos isso Mas Tá rolando aí, vamos ver Acredito que ele vai rolar por bastante tempo, né galera Bom E assim esperamos Afinal, os vídeos dependem disso, né Vou subir pro nível 7 aqui Já vou colocar ele no 15 Ai, é verdade O meu treinamento está ocupado Eu mostro em outro vídeo pra vocês os golpes dele, tá galera Deixando 10 mesmo Então De voltar aí, pô O treinamento está ocupado pelo nosso querido dragão espacial Que é muito forte, viu Valeu a pena ter pegado Vamos lá, dá uma olhada aqui na última animação dele Onde Ele nos mostra com muita alegria Que É um Super dragãozinho engraçado Vamos ler um pouquinho a descrição dele aqui Estamos juntos Nossa, cara Campeão em Dragon City Estamos juntos Há dois anos Rapaz Esse administrador que escreve Deu uma ortografia perfeita, tá ligado Foi uma conjunção verbal entre o português Inacreditável Estamos juntos Só se fosse pior Se fosse assim, né Olha só Vamos ler da maneira certa Estamos juntos Há dois anos É hora de comemorar Mas que surpresa Dentro do bolo que fizemos Com o dragão biscoito Apareceu um novo Chegou o dragão aniversário Com piadas e brincadeiras É... Na realidade Ele não faz piada alguma A única piada Acho que foi mesmo Esse junto Que não é juntos, né E que aí Deixa Falando assim Mais ou menos Molecada, olha Vocês podem escrever errado É mais ou menos isso Que ele tá falando pra gente Tá Mas não É juntos Tá gente Aprendam a escrever Estamos juntos Há dois anos Uh Tá ligado Mais ou menos isso Tá Então não escrevam errado, galera Não escrevam errado Corrigiu o dragão aniversário Sabe como é que é, né Às vezes eles dão uma gafe A gente tem que puxar a orelha Mais ou menos isso E aí pra Esse super dragão aqui, galera Que contém o elemento Água Grama E fogo Três respectivos elementos Que podem fazer muito estrago Quando unidos Né Bom O dragão aparentemente Não é forte É mais de coleção Mas eu acho Que ele é mais ou menos sim Eu vou bater um breve teste E aí eu conto Meio que pra vocês Tá certo Pra vocês que querem adicioná-lo Galera É meio que impossível Tá Vai ter uma mensagem Aqui no canto Vai mostrar pra vocês aí Como que eu consegui Que dia que foi Tá Foi um especial aí É um dragão exclusivo Só teve como conseguir na data A gente tá trazendo aqui Pra aumentar aí Como se fosse um livro aí De dragões Quase impossível de se completar Caso você tenha perdido essa data Mas Vamos tentando aumentar O nosso livro A propósito Estou com um dragão pequenino Na minha caixa da bruxa Mas não tenho joias Suficientes pra poder jogar Fiquei muito bolado Cara Se eu tivesse 70 joias Eu poderia me garantir Que eu conseguiria o dragão pequenino Mas tudo bem Vou tentar aí o cruzamento Sabe como é que é Aquela coisa E pra finalizar esse vídeo Eu vou falar O seguinte galera Coloquem aí o nome pra ele Votem aí embaixo Que nem vocês fizeram pro Kratos Foi um feedback sensacional Façam o mesmo pra ele Não se esqueçam de deixar O seu gostei também É claro Né E aqui quanto ao Kratos Eu falei no último vídeo Que ia colocar Gods of Sparta Que era o nome que tinha vencido Certo Porém não coube de jeito nenhum Todas as abreviações Que eu coloquei Ficaram meio escrotas E o Ares Eu seria injusto Com o cara que ganhou Então eu fiz uma misturança Tá Então misturei Gods of Sparta Peguei só o Sparta E coloquei o Ares Junto Ficou Espartares Achei legal até Sabe como é que é né É Eu sou um cara que gosta Das coisas com facilidade Enfim Tá aí Espartares Ficou o nome do nosso Querido dragão Kratos Que é forte pra caramba E nós vamos ver ele logo logo E não se esqueça De deixar aí O seu gostei E o seu comentário Com o nome aí Do nosso querido dragão aniversário O qual Fará com que mais um de vocês Apareça no vídeo Beleza galera Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que realmente Vocês tenham gostado Um grandioso abraço A todos vocês Desde já Meu muito obrigado Por toda essa ajuda Que vocês dão nos vídeos Valeu Falou E até mais um vídeo Com mais Dragon City Aqui no meu No seu No nosso canal Repetentes E não se esqueça O seu apoio É o maior combustível Para o nosso canal Então se você gostou Desse vídeo Nos ajude Clicando aqui embaixo Em gostei Se você não gostou Desse vídeo Clique aqui embaixo Onde mostra a seta Neste momento E se você quiser Mais vídeos E saber tudo O que rola Aqui no canal Não deixe de clicar Em inscrever-se Para nos acompanhar Um grande abraço A todos vocês E até um novo vídeo Aqui do canal Repetentes Obrigado E aí